Agricultores, familiares e pequenos produtores já contam com sementes de arroz e milho para o plantio. O programa Mais Sementes, iniciativa do governo do estado, executada pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca, Sagrama, e a Agência Estadual de Pesquisa e Extensão Rural, Agerp, iniciou a entrega das sementes antes do período do plantio, cumprindo o calendário produtivo do estado. Hoje nós estamos aqui fazendo a entrega de 100 toneladas de sementes, 75 de milho e o restante de arroz. A cada ano que passa avança mais na quantidade e na qualidade de sementes e a ser entregue dos agricultores familiares, que são os principais responsáveis por esse evento aqui. Então nós estamos aqui em grupo, unidos, através de parceria, fazendo esse mutirão para que a gente possa, em nome do governador, levar até quem mais precisa, até aqueles que mais necessitam, que é o agricultor familiar, fazer com que esse sementes chegue em tempo recorde nas mãos deles e também que sejam plantadas o mais rápido possível. Então no governo providindo, a determinação é que não se atrase entrega de sementes. A solenidade de entrega aconteceu no auditório da Gerência Regional de Presidente Dutra e reuniu também prefeitos e secretários da região. É uma grande ação do governo do estado através do nosso secretário Adel, que é o grande secretário da agricultura familiar. E Gonçalves Dias está de parabéns recebendo mais uma vez sementes na minha gestão. Mesmo não ter assumido ainda o município no ano passado, eu estive aqui recebendo as sementes e agora está pela segunda vez, que chega no tempo certo, no tempo hábil, para levantar e ajudar a produção do nosso município. Quero agradecer ao governador Flávio Dino por esta ação, no momento exato que os agricultores do meu município estão mais precisando, para desenvolver a agricultura e ajudar também no desenvolvimento do plantio e da agricultura familiar, que faz parte da ação do governo do estado do Maranhão. Ao todo, são 55 toneladas de milho e 20 de arroz, que serão distribuídas em 14 municípios da região. O município de Presidente Dutra recebeu 900 quilos de milho e 2.700 quilos de arroz. A distribuição dessas sementes veio fortalecer ainda mais a agricultura familiar em diversas cidades do estado. São 100 toneladas de sementes que vão ser distribuídas para os agricultores familiares de 16 municípios, mostrando esse compromisso, levando com que os agricultores possam, a partir de então, produzir mais, ter mais qualidade de vida, gerar renda, melhorar o município, melhorar o nosso estado, que é o objetivo de todos nós, que é construir esse Maranhão tão bonito que é o Maranhão de todos nós. Arroz e milho são grãos que fazem parte do lançamento do Mais Sementes, que vem mudando a vida do pequeno produtor em várias cidades do Maranhão, através do governo. Nesta etapa, serão 353 toneladas de sementes de arroz e 1.600 toneladas de sementes de milho, distribuídas nas 217 cidades, com atenção especial aos 30 municípios com menor IDH. Esse é o caminho de desenvolver o estado do Maranhão, é sair do gabinete, vir visitar as cidades, levando ações concretas que possam melhorar a qualidade de vida da população, que esse é o nosso grande objetivo.